Parte da fábrica é efluente, sim ou não? Ele é efluente e ele é direcionado ao tratamento. Direcionado ao tratamento. Nesse dia, não foi? Foi direcionado ao canal velho? Não. Chuveu mais de cinco horas e todo esse material foi tratado dentro da estação de tratamento. E o canal velho? Não foi utilizado. O senhor acabou de falar que foi. Após as cinco horas de chuva. O senhor fez um controle dessa água nas primeiras cinco horas de chuva e depois de cinco horas de chuva? Toda essa chuva foi direcionada para a estação de tratamento. E o que foi para o canal velho? Como a chuva continuou intensa por 12 horas, 10 horas, como nós apresentamos aqui, após todas essas horas, a bacia que alimenta a estação de tratamento, ela já estava com um nível bastante elevado. Como nós tínhamos água de chuva dessas ruas da refinaria, após todas essas horas serem direcionadas para a estação de tratamento, foi que essa água já não tinha mais nenhum contaminado. Não tinha possibilidade de ter mais nenhum contaminado. O senhor fez alguma análise? Fizemos análise de pH. Depois de cinco horas? Sim. Só de pH ou de resíduos? Fez análise de pH continuamente durante todo o processo que essa água foi para o Rio Pará. Então, essa água que escorre da refinaria, ela é direcionada à ETE. Ela é direcionada. Mas nesse dia, nas primeiras cinco horas de chuva, ela foi para a ETE e depois das cinco horas foi para o canal velho. Isso. A água de chuva. que, segundo a SGW, é fluente também. Toda a água que escorre do... Por que a SGW não trabalha mais para a empresa Hidro? A SGW trabalha, continua trabalhando. Continua trabalhando para a empresa Hidro? Não foi rompido o contrato? Não, não foi rompido o contrato. Não foi rompido, não foi rompido o contrato.